E Londrina estremeceu com a principal categoria do moto velocidade no país, o superbike. A quinta etapa aconteceu no último dia 27 de agosto, trazendo nomes como Eric Granado, que participa do Moto2, Diego Faustino, tricampeão da categoria e Alex Barros, que participou já do MotoGP. A corrida contou com brigas alucinantes pela vitória, ultrapassagens incríveis e momentos tensos também. E Eric Granado, que bateu o recorde da pista, largou o Napoli, mas acabou sendo passado no início e fazendo uma corrida de recuperação e chegando a sua terceira vitória na temporada. E, bom, poder vencer no Brasil, vencer na Europa é muito gratificante, acho que esse está sendo um dos meus melhores anos da minha carreira. E já consegui vencer todas as provas que eu participei no Brasil, venci as últimas quatro do Campeonato Europeu, então a gente está numa boa fase aí. E com certeza cada vitória tem um gosto diferente, né? A de hoje foi das boas. E como que é ter o carinho do público brasileiro aqui também? Ah, é muito gratificante, eu estou realmente percebendo, principalmente nos últimos anos, que o pessoal tem me acompanhado muito, minha trajetória lá fora do Brasil. E agora aqui, na categoria máxima, esse ano, podendo vencer, a visibilidade aumenta e realmente é muito bom saber que o público me acompanha e torce muito por mim. E o argentino da equipe híbridos, Diego Perluidi. E o piloto londrinense Diego Faustino completaram o pódio. A verdade é que poder ter um nível que tem no Campeonato Brasileiro é muito bom, um dos melhores níveis do mundo. E tem toda essa torcida, está lotado o autódromo. A verdade é que a cada etapa que vamos, as pessoas respondem muito bem, elas gostam muito da motovelocidade. E a verdade é que eu fico feliz porque todo mundo trata como a minha casa. Sim, para mim a corrida foi muito difícil, foi muito complicado. Consegui me manter na primeira colocação das últimas voltas, eu acabei cansando bastante. Mas eu acredito que para mim o meu objetivo foi cumprido, que o meu objetivo era conseguir evoluir esse ano. Eu sou tricampeão da categoria, sou o atual campeão e venci as últimas duas temporadas. E além deles, o líder do Campeonato, Alex Barros, comentou sobre a corrida e cometer um jovem grande ascensão na busca pelo título do Superbike. Aqui a gente sofreu bastante. A gente vinha em um interlagro, eu acho que numa pista só, essa é a primeira pista fora. O Diego conseguiu fazer uma bolíssima corrida, o Pé Luíde. No meu caso eu sofri bastante, teve bastante dificuldade com a moto, o resultado da corrida, não posso falar que foi bom. Ainda a gente mantém a liderança do campeonato, mas a gente sabe que precisa trabalhar bastante. É difícil, o Eric, ele vem numa ascensão muito grande, ele está vendo ele no melhor momento dele. Só está crescendo, né? Contrário do que eu, que eu estou parado, voltando, eu não vou voltar a ser o que era. E é bem difícil. Mas é legal que na minha vida, se eu puder colaborar, o que eu puder dar de força para o motosquise, eu vou colaborar. E as coisas estão andando bem. Graças a Deus o público está comparecendo, o evento está bonito. Isso é importante também, né? Para que os cursos começarem a crescer. Após a etapa de Londrina, Eric Granado diminuiu a vantagem de Alex Barros na liderança do campeonato em 11 pontos. Ficando assim, Alex Barros com 98 pontos, seguido de Eric Granado com 86 e em terceiro lugar, Diego Faustino com 81 pontos. A próxima corrida está marcada por Autódromo Internacional de Curitiba, no dia 24 de setembro. Então prepare-se que a próxima etapa você vai conferir essas motos que correm a mais de 300 km por hora.